Vamos lá, começando a análise da música Sutton's Chorus, Mastodon, da banda de Atlanta né, uma banda de metal, mistura unimetal com o punk, com o progressivo, tem várias pegadas interessantes da banda, vamos lá. Parte 1 dela que é parte de 1 em introdução de voz, aí tem introdução no caso aqui dos rides né, da bateria, não começa assim o riff dela, mas o riff dela ela tá em todo um tom abaixo, típico lamela harmônica, mas um tom abaixo, afinação, o importante dela é a rítmica da introdução da corda solta, então seria, tá, 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 porque ela é em 12 por 8 né, então é, típico clássico, harmônico, então seria, baixo mi né, mas tá tudo afirado no tom abaixo, mas vamos pensar no normal, Fá mi, B menor né, seria o loco, tudo em 3 né, tudo, elevado é essa, só a dobra que tem, então é, aqui Lá menor harmônico lá, Lá bemol sol, se menor né, na intenção de ré aqui, ou ré com sexta né, que nem o dó com 4 mais, então é, volta igual, é a parte final, Dó Si, Lá, Lá, Bemol, Fá, iluminante, e o tom menor harmônico, então é, completo, completo, com o original, vamos lá, e aí e aí Tchau, tchau.